Aqui é a TV Rua, Bikebook, Blogspot.com, MuraldeBugarim.com e a Folha do Recôncavo.com.br Nós estamos aqui no camarim do TCA após o show de lançamento do CD de Nelson Rufino e entre as grandes atrações do espetáculo que vocês vão ver no DVD que será lançado em breve e está a banda Bossa do Samba, o pessoal que veio do Rio de Janeiro tocar aqui com a gente. Aqui está o CD deles, imagem fantástica, uma criança aqui com violãozinho, no samba me criei. Aí vocês vão dizer, primeiro se apresentar porque infelizmente eu ainda não sei o nome de vocês. Só vi que canto e toco muito bem. Vocês estão falando aqui para a Folha do Recôncavo? Olá, eu sou o Isaías Costa do Grupo Bossa do Samba. É um prazer imenso estar falando aqui com vocês. É uma honra imensa para nós estar aqui invadindo o Salvador e ser recebido com esse carinho que a gente sempre tem de vocês. Obrigado pela recepção. Esperamos voltar sempre. Você tem toda a autorização para invadir, principalmente ser convidado, porque realmente tocar e cantar com o Nelson Rufino na geração de vocês é uma honra para nós também assistirmos. A banda não está toda aqui, minha gente, porque o pessoal saiu aqui, estão dando uma volta aqui mesmo no teatro. Então nós nos encontramos com eles dois e você inclusive foi quem cantou com mais empolgação, com respeito a você. Eu sou o Neninho, o Neninho Jazz. É com a maior satisfação estarmos aqui em Salvador, que é uma cidade que nos acolhe e nos recebe muito bem. E quero dizer para vocês que se quiser conhecer um pouco mais do Bossa do Samba, www.bossadosamba.com.br ou então procure o Bossa do Samba no Facebook, MySpace, Twitter, e aí vão poder conhecer um pouco mais da história do Bossa do Samba. E aproveite porque além do site que vocês indicaram, se tiver algum telefone da produtora ou da produção ou de alguém de vocês, mesmo celular, ou está tudo lá no... Está tudo no site, é só entrar no nosso site... Então você só vai repetir devagarzinho o site aqui para o pessoal. www.bossadosamba.com.br Pronto pessoal, olha aí o seguinte, não precisa testar do melhor de quem é essa turma, é quem o convidou para aqui. Então entre os que cantaram aqui hoje com o Nelson Rufino, foi o Zeca Pagodinho. Então não precisa de apresentação melhor do que essa, em vez de Sangalo e também a Daniela Merkel. Ou seja, todo mundo em boa companhia, né? Maravilha! Obrigado aí, viu gente?